Fala galera, fala pessoal aqui é Ricardo Souza mais uma vez pessoal e hoje aí pessoal quero agradecer aí aos comentários aí deixado por vocês tá e o último vídeo que eu fiz aí fui falando sobre estaquia né pouco tá deu o que falar aí mas foi a pedido de um colaborador aí enfim né a gente vai encerrar por aqui o esse esse processo ele está aqui eu só não sei que alguém peça mas vamos lá é o Jailson é fazer uma pergunta aqui o Jailson Jailson dos Santos tá se pode é como se ele ele aborda o seguinte lá no comentário que ele plantou aí uma muda de limão tá no caso não foi isso aqui que isso aqui não tem sementes mas eu peguei só para fazer uma demonstração aqui eu vou até fazer um vídeo sobre isso aqui com alguma pergunta isso aí fica por outro vídeo aí ele se plantou as sementes de limão é nos vasos dele e a semente nasceu junta aliás a muda nasceu junta de uma semente só nasceu duas mudas aí tá falando se isso é possível ser natural e se se deve deixar elas duas juntas bom já isso é o seguinte aqui comigo geralmente quer dizer dificilmente se acontece na semente de limão cítrica em geral é muito difícil mas já vem acontecer já veio acontecer geralmente acontece comigo e muda de manga de mangueira tá eu vou germinar o caroço da manga tá geralmente já teve caso de nascer cinco mudinhas de um caroço já teve até uma pessoa que que viu um vídeo meu fez o processo e nasceu também me perguntou se era natural e eu poderia fazer eu mandei que ela separasse as maiores né e descartar essas menores porque uma nas primeiro do caso geralmente nasciam e depois em seguida nasce o restante de limão também pode acontecer e em outras frutíferas aí tá em outras plantas o que pode pode fazer nada de nascer nesse caso aqui que ele aqui aconteceu comigo aqui ó tá você por duas vezes tem essa aqui que é um limão e tem essa aqui que é uma laranja tá nesse caso aqui essa aqui nasceu primeiro tá a maior nasceu primeiro tá essa menorzinha nasceu depois certo é que você deve fazer você deve estar descartando isso aqui o máximo possível onde está é é contra a pequena tanto quanto antes você descartar isso aqui é você puxar ela tirar de desmembrar isso aqui e separar em vasos separados aí melhor ainda certo porque porque vai facilitar na hora da pega dela se você deixar ela crescer junto aí até sei se esse é por exemplo nascer juntas aqui no caso essas duas aqui foram é por já virada juntas aqui tá as duas possivelmente elas vão crescer junto possivelmente eu não tenho certeza não essa aqui nessa aqui essa nasceu primeiro a outra nasceu em seguida essa aqui não nasceram as duas se elas tenderem a crescer juntas na mesma proporção então eu vou mexer nela vou deixar se acontecer o que aconteceu com essa aqui é lógico que eu vou estar separando elas tá e voltando em um vaso esse aqui no caso da verdade eu vou por aqui essa menos eu vou ver se nós aqui tá separar aqui eu vou dar uma puxadinha aqui depois eu interro aí tá não vem aqui ó vou dar uma puxadinha aqui de leve pra não o carvão ainda tá danificando as raízes tá puxar aqui só um instante tá tá com um pouco pouco o carvão misturado aqui com a com a terra pra favorecer o enraizamento crescimento quando a gente falei pra vocês o carvão é o melhor adubo que existe na terra e pouca gente sabe disso fica botando porcaria nas plantas botando que suco botando é comprimido ou carvão da só tá carvão um pouquinho de e falta da batata doce e porque de forte em raizador ali ó pouquinho de nada sem para deixar puxar aqui bom saiu aqui ó bom aqui ó ó eu sou batido aqui para nossa a sua privou com tudo aqui bom fácil tá vendo aqui ó o mesmo é foi plantada de uma mesma semente tá vendo aqui ó uma única semente aqui ó certo ó uma única semente tá ó e ela tem dois ligamentos aqui tá vendo ó nasceram juntinhas ó ó nesse caso aqui foi diferente tá vendo elas nasceram aí mas não nasceu primeiro do que a outra tá e essa nessa aqui elas nasceram colada mesmo aqui ó tá vendo ó não tem fralda aqui não tem enganação aqui tá emendado na que não tem também aqui ó a raizinha dela que eu vou quebrei um pouco pedacinho rapaz da raiz ainda mas isso não quer dizer que a planta vai morrer não tá depois eu vou conseguir tá vendo aqui não tem fralda elas nasceram juntinhas ó tá vendo ó nesse caso aqui como elas nasceram bicoladas aí juntas e emendadas aí eu tava não nesse caso aqui eu vou deixar elas estão nascendo elas estão crescendo juntos é quase uma diferença mínima aí estão crescendo na mesma proporção nesse caso aqui eu vou deixar tá bom que eu digo pra vocês é o seguinte se aconteceram nascer junto é do meu ao mesmo tempo aqui e crescer em outro eu não tenho porque não não separar tudo não tem porque separar eu deixaria a junta como eu já deixei algum modelo de mangueira tá nesse caso aqui vamos nascer uma primeiro que a outra separa se essas tendem a desenvolver você pode tá deixando ela aí para virar um rodinha de planta caso não você descarta ela tá você dá um descarte eu não vou estar descartando minhas plantinhas não mas se for o caso você tá descartando aí tá pessoal a dica que eu tenho aí é para vocês essa aí tá deixa um abraço aí para o Jair estudos Santos tá um abraço forte para ele pelo comentário agradeço desde já se gostou pessoal dessa dica aí deixa o seu like tá fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí e aí e aí e aí